Krishna está descrevendo que ele é Deus. Depois que descreveu todos esses processos de Yoga, Krishna começou a falar, mas o melhor Yoga é que pensa em mim. Eu sou Deus. Para ser bravado, todo é Deus. Então, o melhor processo é me aceitar, e isso é descrito no próximo capítulo, capítulo 10, como os sábios aceitam Krishna e têm essa fé. Então, essa é a maneira, por isso Krishna utiliza também a palavra ousadamente. Ousadamente significa em frente a uma pessoa ousada. O que significa uma pessoa ousada? O que significa fazer uma declaração ousada? Significa que você sabe que muitos vão concordar. Senão você não precisa ser ousado, né? Ousado significa se lançar a algo sabendo que está sendo muito atrevido no sentido, né? Ou seja, que você está, não atrevido, mas que você está atrevendo ou conseguindo fazer algo. Então, Krishna só a palavra ousadamente porque sabia e sabe que muitas pessoas não vão concordar. Muitas pessoas não vão concordar com que apenas vendendo-se a Krishna, que apenas se dedicando ao processo de Bhakti Yoga, apenas praticando a devoção a Krishna, seja suficiente, seja suficiente. Porque as pessoas vão ver, ainda tem contaminação, ou este outro ainda tem este defeito, ou este outro também não tem este defeito. Mas, o que Krishna gosta é que a pessoa seja seu de gosto. E isso que nós temos que cultivar. Isso temos que cultivar. Lógicamente, no somente espiritual, Sina Prabhupada não pedia que apenas cultivássemos Hare Krishna a mantra. Ele disse, Cante Hare Krishna, de seis voltas, mas chega com o princípio. Ele não falou, cante Hare Krishna e pronto. Quando a pessoa era iniciada por Sina Prabhupada, quando a gente se tornava discípulo de Prabhupada, ou dos gurus que são mestres espirituais, discípulos de Prabhupada, a pessoa tem que prometer que também vai fazer um esforço para não pecar. Lembra que tudo bem? O Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial, diz que eu vou alcançar toda a perfeição apenas por ser devoto, então não preciso me preocupar com as quedas, com os desarranchos emocionais, mentais, com as loucuras, porque aqui, não, aqui diz que a pessoa tem que continuar este processo, mas como Krishna está indicando, sobre a proteção, sobre a orientação do mestre espiritual. E o mestre espiritual é aquele que sabe e conhece a natureza de seus discípulos. Por isso o mestre espiritual sabe como uma pessoa pode se manter firme na consciência de Krishna. Quatro princípios, não intoxicação, porque se a pessoa se intoxica, não pode entender o Bhagavad Gita. Você não pode entender esta filosofia bêbada, ou sobre efeito de LCD, não tem como. Isto é puro, como falou o Jorge. É um conhecimento puro espiritual. Então, não intoxicação. Intoxicação altera a capacidade de compreensão. Então, o excesso de Coca-Cola também não. Pode ter muita cafeína em excesso também, te deixa mais acelerado, não sabe porquê, já não tem paciência. E depois, não sexo ilícito. Sexo ilícito significa fora do matrimônio. Na sociedade humana, existe o matrimônio para que as pessoas não estejam sempre livres demais. Porque se não fica livres demais, né? O rapaz está vendo, ah, essa bonita, aquela mais bonita, ah, aquela outra, simpática. Então, o rapaz, se nunca aceita o matrimônio, vai com todas as mulheres, vamos dizer, tem suas qualidades, e a moça a mesma coisa. Ah, esse rapaz é bom. É bom. Ah, aquele também. Ah, aquele outro também. Então, aí fica, quando que acaba a história? Não acaba nunca a história. Se você sabe, não acaba nunca. Então, por que Krishna inventou isso do matrimônio? Ou por que na sociedade humana existe matrimônio? É para esquecer esse assunto. Claro que todas as pessoas têm qualidades, todas as moças têm qualidades, todos os homens têm qualidades. É óbvio, porque são pedacinhos de Deus, partículas de Deus. Também todos têm algum defeito. Por isso, tem, Swayan Bar, né? Escolha, é dito esse signo do Zodíaco, vou falar um pouquinho. Esse signo que chama Virgem. Por que chama Virgem? Dizem que é famoso que Virgem está sempre vendo os defeitos, né? A pessoa que tem influência de Virgem, não é isso? E por que chama Virgem? Porque na cultura médica e em outras culturas, já viram uma vez quando tinha a cabeça na galinha, corta a cabeça na galinha, a galinha continua correndo. Então, tem muitos sofrimentos, tem muitos filmes hoje que fazem, que não são nem o Hare Krishna que estão fazendo. Tem muitos, filmes que mostram o sofrimento dos animais, os matadouros, a violência, há muito sofrimento. Não é porque não pode sair se queixar no advogado que não está sofrendo. Também os seres humanos tiveram essas situações em épocas de guerras, né? Judeus também foram todos quase que tratados da mesma coisa. Para quem iam se queixar? Sempre existiu essa tendência que quando a pessoa não se... Alguém não pode se queixar, é mais fácil fazer o que quiser. Mas os animais não podem se queixar, mas o sofrimento está aí. Então, você não pode depois agradecer a Deus, porque também é um filho de Deus que está na sua mesa aí. Também foi um filho de Deus. Também tinha alma, tinha, né? Também tinha alma, também chorava, também dormia, também se acasalava, também cuidava os filhotes, seja qual for, a espécie, né? Dava leite, se fosse feio. Então, o mesmo que uma pessoa faz, pode ter certeza que é o mesmo, o mesmo assim. Então, Krishna diz, a mim, não me oferecem isso. A mim, oferecem-me frutas, flores, vegetais, grãos, leite. Não me oferecem um filho assim que sofreu comigo. Eu fico muito feliz, então, está oferecendo uma vida que eu trouxe ao mundo e alguém tirou. Então, essas coisas ajudam a poder entender melhor Krishna. Não é uma questão, é uma questão apenas de estar consciente de tudo isso. E, finalmente, intoxicação, e, finalmente, jogo de assar. Intoxicação, comer carne, sexo, assim, fora do matrimônio, estar sempre em relacionamento livre, fora do matrimônio, e, finalmente, jogo de assar. Jogo de assar é uma coisa que tem desmanchado muitas famílias, tem feito, causado muitos suicídios, muitos divórcios, muitos problemas. Pessoas que não tem mais nada, mas não conseguem, apostam até esposa, como aconteceu com o Yudistir no Ará, até esposa, ele apostou, apostou a casa, apostou a casa, apostou a tudo, é um vício. Por isso que, na época de Krishna, quando fizeram tirar o reinado do rei Yudistir, eles sabiam que ele não conseguia evitar jogo de assar. então, por isso, foi feito todo um plano para ele ser convidado a jogar. E ia perdendo tudo, perdendo tudo, não conseguia parar. Ele pensou, acontece isso, só ia em um cassino e você vai ver as coisas que acontecem em um cassino. Esses as que perdem o carro, perdem as casas, perdem tudo, chegando em casa não tem nem comida mais para o fim, não tem dinheiro para nada. É um tipo de violência, tudo isso é um tipo de violência, tudo é violência. intoxicação é violência contra a mente, contra outros, quantas pessoas se intoxicam e fazem esses crimes terríveis, mais violentos os crimes piores, as pessoas estão intoxicadas, realmente. Então, por isso, para poder ter paz duradoura, nós temos que evitar certas atividades, fazer um esforço, evitar, não é tão difícil, evitar certas atividades e ao mesmo tempo nos aproximarmos de Krishna com fé. e ao mesmo tempo E aí